Gente, mais uma vez, nós estamos com essa história de volta às aulas, cada semana tem uma volta à aula, você já reparou isso? Tem volta às aulas aqui na capital, dessa vez é a reabertura das escolas particulares, como é que isso está funcionando na prática? Dona Thaís Camargo, seja bem-vinda minha amiga, bom dia! Oi, Riva, bom dia para você, bom dia a todos, pois é, de acordo com o decreto estadual, a ocupação das salas de aula não pode ultrapassar 30% da capacidade. Então, mais uma vez, hoje acontece o retorno das aulas presenciais nas escolas particulares de Curitiba. Nós estamos, olha só, em uma dessas escolas, acompanhando aí a chegada dos pequenos, uma escola que fica aqui no bairro São Lourenço, e nós estamos acompanhando a chegada dos alunos nessa volta para a escola. Bom, então, de acordo com o decreto estadual, a ocupação das salas de aula não poderá ultrapassar 30% da capacidade para seguir a medida nessa escola. As turmas foram bem divididas, viu, para garantir o distanciamento social. Esse retorno acontece seguindo o modelo híbrido, uma parte das aulas na sala de aula e outra à distância. E é importante observar que fica a critério das famílias se o aluno vem ou não para a escola. Esse retorno presencial não é obrigatório. As famílias podem optar pelo modelo totalmente remoto. E aí, as escolas devem oferecer esta possibilidade. Bom, aqui nesse colégio, segundo a direção, a maioria dos pais optou em trazer as crianças, viu, para esse retorno aí das aulas presenciais. Hoje, retornam os alunos do infantil e do fundamental. Olha, a gente vê ali os pequenininhos chegando. E justamente há esse escalonamento das turmas para garantir essa ocupação máxima aí de 30%. Vou conversar aqui com o pai, com o Diego, que vai... Eu vou conversar com o Diego, que é o pai de uma das crianças. Se sente seguro em trazer o pequeno para a escola nesse retorno das aulas presenciais? Bom dia. Bom dia. Estamos bastante seguros, logicamente correndo riscos controlados, né? Mas estamos bem confiantes aí, novamente, dessa nova tentativa. Importante para a rotina dos pequenos. É fundamental. A criança funciona com rotina, né, como a gente bem sabe. E é importante fazer essa nova tentativa para tentar colocar eles novamente na rotina. Uma volta aí. Lembrou de todas as recomendações? O uso do álcool em gel, a máscara? Tudo, tudo revisado. O checklist completo para o retorno da criança às aulas. Tá certo, Diego. Muito obrigada aí pelas suas informações. Um bom dia. Então é isso. Olha, Riva. A gente mostra aqui, olha, os pequenininhos chegando. Então, mais uma vez, o retorno em das aulas presenciais nas escolas particulares de Curitiba. Lembrando que a rede estadual de ensino volta de forma escalonada na próxima segunda-feira. E a rede municipal de Curitiba, esse retorno acontece apenas em abril. Voltamos com você.